Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! E nesta aula aqui que eu vou fazer pra você, nós vamos falar do cachorrinho feliz. Ô, professor, cachorrinho feliz, o que é isso? Cachorrinho feliz é uma manobra que eu aprendi com quem? Aprendi com a Vilma. A Vilma, minha esposa. Vocês já conhecem? Todos vocês já conhecem a professora Vilma. E a Vilma, ela me ensinou isso. E como foi que ela me ensinou? Porque teve um dia que a gente estava fazendo curso presencial. Olha só o que eu fui lembrar. Tempo que eu fazia curso presencial. Isso foi antes do processo, antes da pandemia, né? Eu fazia aula, fazia curso presencial no meu espaço terapêutico. Toda semana tinha lá minha sala, toda semana tinha minha sala lá lotada de gente fazendo o nosso curso. E aí, numa dessas indas e vindas, a Vilma participava do curso dando aula após o almoço. E após o almoço, que a gente tinha a nossa aula prática. E a Vilma conversava com as alunas, principalmente questão de ética profissional, né? Só para contextualizar. E aí, a Vilma entrou na sala, né? Para fazer a parte da aula dela. E foi no momento que eu estava finalizando a massagem em uma das alunas, né? Porque a gente trocava a massagem, eu fazia, monitorava a aluna que estava fazendo. Eram turmas de apenas quatro pessoas, às vezes eu colocava cinco pessoas, mas era turma super reduzida. E aí, eu estava fazendo a massagem, eu estava finalizando a massagem na cliente. E aí, eu finalizei, aí ela virou para mim, você não fez o cachorrinho infeliz? Eu falei, hã? Como assim, cachorrinho infeliz? No meio da turma ali, hã? Como assim? Ela pensou que eu já soubesse esse negócio, cachorrinho infeliz. Mas o que é o cachorrinho infeliz? O cachorrinho infeliz, o que é que ele faz? O cachorrinho infeliz, ele bana o rabinho, né? O rabinho do cachorro fica banando, né? Então, o que é o cachorrinho infeliz? É fazer isso aqui, ó. É fazer o pé, fazer esse movimento aqui. Está vendo esse movimento aqui do pé? Parece o rabinho de um cachorro. E como você faz esse movimento? Eu vou pegar o pé aqui, ó. Na aula prática, você vai aprender, ó. Está vendo aqui, ó? Você faz esse movimento. Olha aqui para a minha mão. A sua mão, você faz esse movimento. Você pega o pé assim e faz esse movimento aqui, ó. Fazendo esse movimento, o pezinho faz isso. Vamos fazer aqui, ó. Ó, cachorrinho infeliz, ó. Está vendo? O pezinho, o dedo fica para lá, para cá, para lá, para cá. E à medida que você pega bastante prática, faz assim, ó. Isso aqui causa um extremo relaxamento. E esse movimento é feito lá no final da terapia, né? Lá no final da massagem. Depois de você fazer a massagem relaxante, deslizou para cá, deslizou para lá. Respeitou ali o tempo de 10 minutinhos em cada pé, que é o tempo da massagem relaxante, né? Não precisa mais do que isso. 10 minutinhos, no máximo ali, 15 minutos em cada pé. Você já faz a massagem relaxante. E aí, no final, você faz o cachorrinho feliz, tá? Ou seja, está vendo? E porque esse movimento aqui é super ultra relaxante. Quando você for fazer no seu cliente, na sua cliente, você vai perceber que fazendo esse movimento, você vai perceber que a perna do seu cliente, né? A perna, a coxa do seu cliente, até a região do fêmur, até ali no alto, ela balança, ela vibra, vibra, tudo vibra. Essa vibração vai fazer o quê? Todo o relaxamento que você fez no pé, toda a massagem, todo o deslizamento que você já fez no pé, isso vai favorecer todo esse relaxamento subir para a perna e até a região do fêmur. E depois, se expande de uma forma mais intensa para o corpo. Então, traz um relaxamento e, ao mesmo tempo, que traz um despertar para o seu cliente. Porque ali a gente já está finalizando a manobra da terapia. Então, você faz o movimento, obviamente, tanto no pé direito, quanto no pé esquerdo, logo ali no final da massagem. É bem simples, mas surte um resultado fantástico, ok? Então, assim, a gente finaliza essa aula lembrando, né? Lembrando, né? Lá quando a Vilma me ensinou a fazer o cachorrinho feliz, coisa que eu não sabia. Ela pensava que eu sabia, mas eu não sabia. E que bom que ela entrou naquela hora que eu estava finalizando e eu ainda não tinha feito. E aí, eu pude aprender naquela hora com ela. E ali, as alunas que estavam lá naquele dia também aprenderam o cachorrinho feliz. Coisa que alunas de outras turmas daquela época não aprenderam. Porque elas não tiveram a mesma sorte de ter a Vilma entrando na sala, né? Então, a gente troca muita experiência, tanto eu quanto a Vilma. A Vilma aprende muito comigo, eu aprendo muito com ela. E aí, a grande vantagem, né? De vocês que são nossos alunos. A gente faz, vez ou outra, só fazer uma parte aqui com vocês, um comentário a mais. A gente faz uma junta terapêutica. Uma junta terapêutica, né? Como assim? Os médicos, né? Quando eles têm um caso complicado e tal, eles fazem uma junta médica, né? Quem é parente que nunca teve uma situação difícil, delicada e o médico responsável, ele convida outros colegas, leva o assunto para os outros médicos opinarem também sobre o caso. Aí, clareia mais a cabeça do médico que está ali atendendo. E como eu estou antenado com tudo, eu falei, pô, por que eu não vou fazer uma junta terapêutica? Nem sempre eu preciso fazer uma junta terapêutica com a Vilma. E nem a Vilma precisa fazer uma junta terapêutica comigo. Mas quando a Vilma, porque a Vilma também é terapeuta, quando ela tem um cliente mais difícil, um pouco mais complicado, ela traz para mim e a gente debate o assunto e a gente chega num consenso. Faz isso, faz aquilo. E vice-versa, quando eu estou com um tema mais, né? Poxa, porque eu estou ainda com dúvida, eu levo para a Vilma. Vilma, é assim? Estou com um cliente assim, é sado. O que você pensa? O que você acha? Então, a gente tem essa junta terapêutica. E essa é uma das grandes vantagens de você, meu aluno, minha aluna, que você não tem só a mim como professor. Como professor, você tem a mim, Roberto, né? Roberto Rodrigues. Você também tem a Vilma, a professora Vilma, minha esposa. Bom, e assim, com essas dicas a mais, né? Dicas pitorescas, dicas a mais, a gente finaliza mais essa aula para você, porque eu falei sobre o cachorro infeliz, como você dar o início do fechamento do atendimento, ok? Te vejo na próxima aula.